E aí povo que só come ovo de dinossauro, aqui o Envalopil trazendo pra vocês mais um vídeo da série de Jurassic World, o jogo, isso mesmo galera, hoje nós vamos continuar o que? O que? Cenário de batalha? Barena? Hum, não sei, primeiro de tudo eu fiquei um dia sem jogar cara, então eu tô bem aqui cheio de coisa pra coletar, então vamos ver aqui, tem até uma paradinha fazendo aqui, nem sei o que que é, porque, meu Deus, tá demorando tanto, então de boa, vamos lá, vamos lá, peguei tudo aqui, o resto não importa muito, deixa eu ver, caramba, fiz uma missão, como assim eu fiz uma missão? Eu nem sabia que tinha uma missão cara, de dinheiro, beleza, vamos lá ver, galera, acompanha a série, assista os episódios anteriores, isso eu peço a vocês, porque tá show, nós pegamos coisas pra caramba, nós fizemos tantas coisas incríveis, que eu tô feliz, pabu, beleza, compra e instale outro hotel triplice coroa, tenha duas esculturas de jardim de Velociraptor perto de um hotel triplice coroa, beleza, essa mulherzinha, ela só quer que a gente torre dinheiro, Você já percebeu? Ela só fica fazendo missão de comprar, gastar, meu Deus, cara, eu não sou, agora eu tô um pouquinho rico, mas, cara, quando eu tiver dinheiro, você me desculpe, tem que parar com isso, beleza, comprar um triplice coroa aqui, né, senão ela não vai me deixar em paz, ó, no último vídeo, se você não viu, nós pegamos o lá, a langasauro, nosso primeiro híbrido, ai, velho, eu vou ter que gastar dinheiro, sério mesmo, beleza, eu tenho que agora colocar o que mesmo, perto do, Eita, a missão tá fazendo ainda, tenha duas esculturas de jardim de Velociraptor perto de um triplice coroa, então eu vou ter que gastar de novo, cara, antes grila, velho, meu, minha arena tá ficando, meu lugarzinho tá ficando muito lotado de coisas, gente, muito lotado de coisas, é dois, né, vamos lá torrar mais, vamos torrar mais, vamos torrar mais, beleza, ah, vinte e seis mil não é muita coisa, viu, gente, então, tá suave, Mesmo, fizemos a missão, deixa agora estrelar essa porcaria, ai, ai, beleza, coletamos, vamos ver se a gente vai pegar um trinta e dois já, putz, tem incubadora, esqueci de ver incubadora, cara, tem coisa muito boa lá, ah, tem o nosso lentário, putz, grila, coleta cinquenta mil unidades de comida, vixi, a comida agora tá dando pra burro, então, acho que, ai, eu nem coloquei, beleza, ó, oito horas vai dar uns quentos mil, mais ou menos, beleza, Vem, incubadora, incubadora, hum, rapaz, vamos ver quem é esse cara aqui, ah, é o nosso aquático, verdade, o geossauro, valeu, geossauro, vai lá pra, com seus amigos, seus novos amigos, beleza, agora tem um raro aqui, ô, super raro, é um, super sauro, super raro, eu acho, ah, não, ah, não, ah, ah, super sauro, e aquela área tava vazia, Sério que aquela área estava vazia? Um super sauro, vamos alimentar esse bichão, então, vamos pôr ele no dez, bonito pra caramba ele, hein, ah, e outra coisa, eu vou ter que dar uma melhorada aqui, né, vamos pegar uma coisa bem cara aqui pra pôr ali, pra melhorar os nossos dinossauros, mas, vamos dizer assim, mais fraquinhos, né, mas com o teu, sei lá, não vale a pena não, cara, é muito caro pra, pro que vem, Deixa eu ver se tem um de quatro aqui, hum, de quatro pegou mal, mas, peraí, deixa eu ver se tem um de, selva é grande, este gossauro é, ele é bom, mas, então, vai ter que ser esse aqui mesmo, só um, cara, eu não vou gastar mais não, beleza, mais XP lá pra cima, agora, vem o nosso, lendário, o nosso carnívoro, que parece anfíbio, mas não é, haha, ele não é, cara, eu jurava, no último vídeo, se você não viu, eu falava, anfíbio, anfíbio, E era um carnívoro, eu tô muito triste, beleza, esse carinha vai ficar aqui, eu tenho que organizar ainda, eu não organizei, porque é muito complicado, tá, vamos gastar tudo aqui pra upar ele no 10, beleza, acho que não vai gastar muito, deixa eu ver, beleza, só que ele é top, hein, ele é muito top, esse carinha aí, beleza, incubadora vazia, deixa eu ver se tem algum dinossauro grátis lá pra pegar na incubadora, Opa, tem dois aqui, dois bostinhas, a gente já gasta duas moedinhas aqui, dois money, porque não tem muito o que fazer, a gente acaba colocando aqui, a gente vai lá e pega o Alanka, acelera e coleta, beleza, e aí, o que a gente pode fazer, um cenário de batalha? Bora lá fazer um cenário de batalha, então, rapaz, ah, o Alanka não tem mais, agora que eu lembrei, galera, porque nós fizemos o anfíbio, né, nossa, não tem espaço pra ele aqui, vai ter que ficar aqui, verdade, gente, não tem mais, porque a gente fez os dois dinossauros, é verdade, 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 Tá, beleza, o que a gente pode fazer agora? Ahn, cenário de batalha, partiu, eita, clique errado, partiu, cenário de batalha 30, estamos no level 31 ou 32? 31, então partiu lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, nós temos que ter um pterossauro, vai lá pterossauro, nós temos que ter agora um anfíbio, vai lá anfíbio, e o nosso tirano que tá level 20, cara, nós fizemos isso nos últimos dois episódios, Eu gastei 4 mil DNA pra fazer esse danado, cara, e eu tô muito arrependido, tô não, tô brincando, ele é top pra caramba, a gente já começa atacando aqui, ele vai trocar pro herbívoro, o nosso pteranodonte, ele tá fraquinho, eu preciso juntar grana pra pegar ele e pôr no 20, quer dizer, juntar grana não, juntar DNA, né, beleza, agora a gente vai utilizar os bônus aqui, ó, Vamos pôr 2 de bônus, ele não vai me atacar com 2, opa, perdi, morri, morri, beleza, como ele é tonto, então a gente vai gastar 1, 2, 3, 4, 5, pra matar, beleza, agora ele vai ter bônus, Ixi cara, tá muito fácil esse cenário de batalha, hein, eu queria chegar num chefão logo, beleza, morri, só que agora vai chegar o meu amigão aqui, ó, o meu Meteonicuns, que eu vou dar 2, 3, 4, Eu vou perder Eu achei que ele usou bônus Morri? Nossa, eu vou perder Eu vou perder, ah não, vou perder não 1, 2 Não vou perder não, galera, foi só um susto Relaxem, foi só um susto aí que eu dei em vocês, não vou morrer Porque agora é um herbívoro, cara, não tem como eu perder pro herbívoro, porque eu vou ter 5 E é só se eu der um ataque a mais nele, ele morre, porque é 426, tiranossauro rex, cara, ele é muito lindo Ó lá, vou dar uns 2 mil de dano 2.700, você tá de brincadeira, é muita coisa, bicho Finalizamos o cenário de batalha 30 Win, beleza, vamos agora Tentar fazer outras coisas Opa, aleluia, um lendário anfíbio Incuba, incuba Nossa, um dia Vai se danar Beleza, mas pelo menos somos um anfíbio agora Coisado Que eu tava esperando bastante Beleza, tem uma arena de VIP aqui Mas eu não tenho dinossauro pra matar esses caras Ou eu consigo E não, eu vou fazer isso no próximo episódio, porque não dá, velho Olha isso É, 36, 37, 32 Ah, eu acho que dá, hein Hum, não sei não, acho que dá Tá, cenário de batalha 31, vamos ver como que é 31 É... Herbívoro, olha só, herbívoro, a gente não tem lendário, hein Ih, rapaz, vai precisar de um herbívoro aqui Herbívoro, pteranodonte e o nosso anfíbio blaster Só que é um Dimetron Putz, cara Difícil essa aqui, hein Acho que essa aqui eu não aguento ainda, não Eu, eu acho, assim Não, 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 não Pra falar a verdade, acho que eu aguento sim Porque o pteranodonte não precisa ter um herbívoro pra matar ele Porque, olha só, ele tem 230 de vida Então, acho que eu consigo matar ele de boa Nossa, nós temos um Velociraptor lindo pra caramba Vamos lá, então, agora É... Deixa eu ver... Não sei o que fazer, não tem nada Ah, tem um carinha pra upar aqui O Alossauro Vamos upar ele Por ele no 10 Ele é um dinossauro raro Upa, upa, upa Beleza, upei ele E não tem mais nada, não Esse aqui, o nosso herbívoro O nosso híbrido Ah, deixa eu ver na batalha como que ele é Ele é uma estrela roxa, né Ah, Alangasauro Não tem estrela roxa nele, não Acho que eu tenho que upar ele acima do 10 Pra ficar com estrela roxa Mas de boa, galera É... Eu vou continuar aqui Eu vou fazer mais alguma batalha Eu acho que eu vou fazer o cenário de novo O que vocês acham? Pra adiantar já, né A gente tá no 31 Beleza, Colobonincons Coloborincons Beleza, vamos fazer isso aqui mesmo Vamos gastar nossos money E a gente vai começar como aqui? Vai ser Pteranodonte versus Pteranodonte Ou Tirano Eu... Eu acho uma boa ideia começar com o Tirano, hein Vai ser Tirano Depois vai ser... Ah... Esse novo cão E depois... Não, peraí Tô fazendo errado Vai ser primeiro Tirano Esse e esse Beleza, vamos lá Iniciar Como a gente tá no level 31 Vamos já ficar no nível, né Vamos manter Porque tá difícil Tá difícil Tá upando devagar pra caramba Beleza Já matou ele com o Hit Olha só Já ganhamos É, tá bem fácil O... A coisa mais apelona que aconteceu na nossa série Foi ter colocado Ixi Ele vai me dar dois hits e mais matar no Tirano Ô louco, bicho Tá, acabei me lascando agora Mas eu tenho bônus Deixa eu ver se eu vou tá com dois Dois, 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 três, três Puts 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 Posso perder essa partida É, galera Não é fácil, não Tá, a gente ataca aqui, vai Sem medo Beleza Só tem que dar mais um Hit nele É o seguinte, galera Eu te falo o que aconteceu Iiii Ele trocou Não, a gente troca também E nós vamos utilizar o bônus Vai, me ataca Por favor, me ataca Me ataca Me ataca Ah, ele pode me matar Sabia Ih, cara Então eu vou ter que gastar tudo nele Pera, gente Beleza, matei Nossa Que medo que tá dando agora Mas eu acho que eu ganho essa daqui Ah, é só dar um Hit nele De boa Ganhamos Ah, não Vamos atacar com quantos Dois Puts, ele vai ter quatro, então Quatro de defesa Aí, agora que eu tô lascado, gente Eu vou ter que pôr um bônus aqui Deixa eu ver É Um, dois, três e bônus Pra ter uma mais que ele Ah, eu ganhava Olha só Por isso Mas é um risco que eu ia tomar Beleza Ai, me atacou Ganhei Aleluia De boa Aí Ai, cara Passei sufoco nessa aqui, hein Cês tão vendo, ó Eu tô levo a 31 E a batalha em 31 Foi difícil Mesmo com os lendários aí Foi uma tática meio errada Que eu usei, mas Quase eu perdi Então, a partir de agora Eu começo a equilibrar de novo Vou ter que começar A juntar dinheiro de novo Gastar lá no tiranossauro E aí complica Beleza É um comum aqui Mas é porcaria esse aqui Ah Beleza É muita porcaria A gente ganhou um mó Porcaria Nem sei porquê Beleza A batalha Agora não dá pra ver o 32 Mas é um raro Boa Tá, só que agora a gente tem que pegar o level 32 Mas o que a missão tem que fazer? Ah A da comida, né? Ó lá 7 mil já Ixi Se eu esperar mais uns 10 minutinhos aí Já pega Ah Mais 10 não Mais uns 20 minutos Já pega a missão Então tá de boa, galera Espero muito que vocês tenham gostado Deixa eu pegar aqui o money Que junta pra burro agora Que dá dano, dinheiro pra caramba E é isso aí Vejo vocês no próximo episódio Conto com vocês Com aquele like favorito Maroto Que só vocês sabem E é isso aí Vamos progredir na série Vamos pegar todos os dinossauros Vamos ficar ricos Ricos Milionários Muito milionários Um like favorito Eu sou o Piu O Piu O Piu O Piu